A semana que está terminando na economia teve já no seu final, na sexta-feira, o anúncio do governo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, de mais um lote de setores com desoneração na folha de pagamento. Já era o 42, agora são mais 14, mas a coisa só vai valer no comecinho, janeiro do ano que vem, e o número vai engrossando, e também porque o governo anunciou nesta divulgação de hoje, pela boca do ministro Mantega, que a ideia é ir aos poucos desonerando a folha de pagamento de todos os setores. Mas isso não dominou o debate na economia na semana que está terminando. O que dominou mesmo foi a PEC das domésticas, a nova lei que regulamenta o trabalho doméstico nas residências dos brasileiros, que foi promulgada na terça-feira pelo Congresso Nacional, em sessão solene, e deflagrou uma tremenda discussão sobre como fazer isso, que problemas vai gerar, que consequências vai dar, vai dar demissão, vai dar mais informalidade. Na verdade, não é bem isso, e provavelmente, certamente, a vida real vai produzir com tranquilidade o acerto necessário, o que precisa, de fato, porque o lar não é empresa, o lar pode ser local, ambiente de trabalho, mas é um ambiente peculiar de trabalho, o que precisa é, na regulamentação dos aspectos da lei, levar em conta a necessidade absoluta de simplificar os procedimentos, de simplificar a burocracia. Uma linha, como já existe, do Super Simples Nacional, dessas linhas de benefício, de facilidades para pagar impostos, para calcular, pagar impostos, que já existe na nossa legislação tributária para aqueles setores e segmentos econômicos de microempresas, de pequenas empresas, enfim, aqueles que não têm a capacidade de contratar escritórios, de contabilidade, de administração tributária para cuidar da sua vida. No caso de uma residência, no caso de um lar, isso, então, obviamente, não faz o menor sentido. Mas a lei é justa, a lei é importante, iguala direitos que já deveriam ser iguais há muito tempo e vai dar um incômodo na transição até se acomodar e, no final, certamente, não vai dar nenhum problema, nenhuma catástrofe como alguns, erradamente, pensando com a cabeça no passado, acharam que fosse acontecer. Tchau, tchau!